Clash of Clans dicas, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte Hoje, vídeo de contra-ataques Eu fiz dois ataques malucos, muito rápidos Com contra-ataques, os dois duraram segundos, cara E foi muito top O cara veio com tudo ali, com o príncipe e com o barril de goblins Eu matei o príncipe com meus servos Com as arqueiras eu matei o barril E já fui no contra-ataque Soltei também um corredor E aí servos com o corredor Soltando na sequência os goblins e as arqueiras, cara Eu destruí rapidamente a primeira torre E se não bastasse isso Olha que loucura essa estratégia Esse contra-ataque perfeito O cara vacilou, o cara dormiu no ponto, moleque Em segundos ele perdeu a torre principal 3x0, rapaziada, muito rápido E aí, o que vocês acham? Top, né? Então vamos pra mais uma do mesmo naipe, cara Formas distintas, né? Em ataques distintos Mas da mesma forma Olha que top Vamos ver lá Eu vou colocar aqui, ó Fico na guarda ali Solto um bárbaro aqui atrás Pra poder esperar o que ele vai fazer E aí agora eu vou ver o que ele fez O que ele fez soltou o bárbaro no mesmo lugar É aquele começo de batalha ali Que os dois ficam se estudando Soltando tropas lá atrás Pra dar tempo de colocar mais tropas por trás Mas aí ele foi surpreendido rapidamente E surpreendido novamente Como já dizia o Zagallo Eu coloquei os servos Destruí os bárbaros dele E já fui no contra-ataque com goblins Aqueles que vão lá Com a faquinha de se torre rapidamente E com as arqueiras As arqueiras derrubaram o canhão Já derrubei a torre da esquerda Congelei a torre principal E aí os meus servos Adivinhem Derrubaram 3x0 Dois contra-ataques mortais Tops, rapaziada É isso daí Se você gostou do ataque Do contra-ataque Se inscreve no canal Deixa aqui o like Fui 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 Fui